E aí galera que tá ligada com a gente, nós estamos aqui com esse quarteto que vem a brilhantar aqui o nosso, o campal que é o quarteto Uniboss É isso mesmo, vamos conhecer eles aqui de um por um, vamos começar aqui deste lado aqui, você vai falar seu nome e a sua voz pra gente, tá bom? Eu sou o Deidson e eu canto primeiro tenor e sou diretor do quarteto O cara tem moral, viu, é diretor do quarteto Agora né, eu me chamo Samuel, sou segundo tenor do quarteto Isso aí, aqui nós temos o? Éder, eu faço a voz barítono Barítono e o? Valber, canto a voz baixa Deixa eu perguntar pra vocês, o que é que é mais difícil, é vocês, é a questão da convivência ou a questão da harmonia, o que é que é mais complicado pra vocês? Fala aí Quem responde? Da convivência, não, a convivência é tranquila, a harmonia também, porque eu acho que a dificuldade é só a gente se reunir, se reunir pra ensaiar A gente ensai é pouco, pessoal, muito pouco mesmo Não, mas isso é normal de todo mundo, na maioria dos grupos é complicado pra se estudar Vocês não fazem parte da mesma igreja, né? Agora sim Agora sim, antes não Vocês são de Caxias, mas eram de igreja diferente agora, juntou todo mundo Foi alguma ordem que vocês receberam de alguém ou não? Vamos juntar todo mundo pra ficar mais fácil Acho que foi uma tendência, né? A tendência que a gente acaba indo pra nossa igreja, mas a gente ficava com vontade de estar na outra igreja com os nossos amigos, né? Então acabou que a gente aproveitou e uniu o último ao agradável Entendi, entendi É, eu vou perguntar pra esses dois aqui que não estão falando muito, né? Que são as vozes mais graves, né? Sempre A pergunta pra vocês é... Deixa eu pensar aqui que eu esqueci a pergunta A gente vai... Eu vou entrevistar ele agora Eu tinha não, eu tinha uma pergunta boa Mentiroso! Pera aí Tá, mas vamos lá É a questão das músicas Quais são as músicas que vocês têm mais preferência? As que vocês solam ou que vocês aparecem ali com a divisão de voz? Eu acho que cada um da gente aí nós temos uma música em preferência Eu tenho uma que ela mexe comigo de uma forma diferente Sobretudo no segundo coro, que é Chegou a Hora Essa música pra mim Aquela que a gente cantou, se ele não for o primeiro também, ela é muito bonita, mas Chegou a Hora Ela cai uma lágrima no meu cisco às vezes Beleza A sua, a sua música, vamos dizer assim, a preferida que você tem que cantar aquela ali quando tem alguma apresentação do quarteto? Tirando a, tirando a música dos animais, né, que as pessoas gostam, crianças gostam É, tem também Maior Amor, que foi o que a gente cantou mais cedo, que é um solo bem tranquilo É, bem baixo Bem baixo também, as pessoas, às vezes confundem a questão dos baixos, né Tem o baixo cantante e o baixo falante Eu sou baixo cantante Eu falo razoavelmente grave, mas não falo tão grave quanto cantando Exatamente Mas agora eu tenho um desafio pra vocês Tá bom? Vocês vão escolher uma dessas duas músicas que vocês falaram Maior Amor ou a Chegou a Hora Vocês vão, aqui, se vira aí a capela pra gente E agora com vocês, quarteto Univox com a música Maior Amor Maior Amor Maior Amor Morreu por mim Meu Salvador Não há amor maior que dar a própria vida por alguém Por esse amor eu me prestou Não há no mundo maior amor Não há no mundo maior amor Não há no mundo maior que dar a própria vida por alguém